MÁRIOS PAREDÃO 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Da zumba pela casa Cheira de amor no ar Cheira de amor no ar Caiu na madrugada, tá desesperada Vi que tava errada Tá louca pra me encontrar Onde é ele vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Cheira de pedra o seu coração Cheira de amor no ar Cheira de amor no ar Cheira de amor no ar Caiu na madrugada, vi que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar De ele vem me procurar 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 Apelido de inovação Segredo do malandro Os tops da pisadinha Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Falei pra atenção Deixei meu cachorro de nome dora Minha vida de galho que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trubão Meu laço, minha espora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é a biente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Rodão de viola E para de espora, meu vaqueiro Saudade da minha antiga viola E tomou esse engano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é a biente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Rodão de viola Meu pai de espora, meu vaqueiro Meu pai de espora, meu vaqueiro Saudade da minha antiga viola E tomou esse engano que o papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Rodão de viola Meu pai de espora, meu vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é a biente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é a biente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Rocha menino Chama! E foi a noite toda assim Relacionada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo é o caramba Vem nessa porra beijão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei em quem Ela me respondeu Quero dançar porra beijão Quero dançar porra beijão Hoje eu mato meu desejo Quero dançar porra beijão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei em quem Ela me respondeu Quero dançar porra beijão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei em quem Ela me respondeu Quero dançar porra beijão Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grita em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo é o caramba Reza só porra beijão Foi a noite toda assim Ela grita em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo é o caramba Reza só porra beijão E também mato o desejo dela E também mato o desejo da E também mato o desejo da Pus a meu corpo a matar seu desejo Mas eu gostei de misturar o seu amor Meu coração quarenta e sentindo Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me encanou Dava na cara que era pequenininho Meu coração atalho que se iludiu Dava na cara que era pequenininho Meu coração atalho que se iludiu Dava na cara que era pequenininho Meu coração atalho que se iludiu Dava na boca só queria um beijo Usa meu corpo a matar seu desejo Mas eu gostei de misturar o seu amor Meu coração quarenta e sentindo Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me encanou Dava na cara que era pequenininho Meu coração atalho que se iludiu Dava na cara que era pequenininho Meu coração atalho que se iludiu Dava na cara que era pequenininho Meu coração atalho que se iludiu Dava na cara que era pequenininho Dava na cara que era pequenininho Lá na cara que era pequenininho Bora Danilo, gravação, gravando tudo ao vivo aqui, hein? É estoura, moleque! Bora, Nivaldo Drink, meu velho, tamo junto! Bruno Drink, estourado! Bora, meu velho, bora, mito do bar! Bora, bebê, bora! Eu se namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse futuro Se não te falta com efeito não dá atenção Paga logo de uma vez, vem deitar o meu paixão Você não conta logo, vem do corpo e sei Que esse segredo ele vai ter que saber Vou falar pra ele que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Dovinho, as dicas do amor Eu vou falar pra ele que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Dovinho, as dicas do amor Esse namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tipo Ele te toca com respeito, não dá atenção Paga logo de uma vez, tenta no meu caixão Você me conta logo mesmo doido cedo E esse segredinho ele vai ter que saber Eu vou falar pra ele que não vou te amarrar na minha alegria Que quando eu passo velho é nossa orelhinha Eu sei ficar maluco e se arrepia Todinha a gente faz amor Eu vou falar pra ele que você se amarrar na minha alegria Que quando eu passo velho é nossa orelhinha Eu sei ficar maluco e se arrepia Todinha a gente faz amor Segredo do malandro Os tops da pisadinha Eu vou falar pra ele que você se amarrar na minha alegria Da barraca me xingou de todo mundo Quebrei na quarta-feira na quinta feriado Mas você tá no juiz, no sábado separado Pensa que eu tô sofrendo É por que não acabou Chama parceirinho, Nelson, nos teclados Rota mamãe Fui na conta do 업on, erra de eu pesco tarde Agora tá sorteiro, ser casado é muito chato Fui na conta do 업on, erra de eu pesco tarde Agora tá sorteiro, ser casado é muito chato Fui na conta do 업on, erra de eu pesco tarde Agora tá sorteiro, ser casado é muito chato Fui na conta do Evo, é pra ter me escondado, agora eu tô tecido Com a Eva de mim, ela quebrou meu telefone, chocou pra da barraca, mexicou em todo o mundo Me fez na 4K, aqui no Italiado, a sexta no juiz, com sua base separada Com a Eva de mim, ela quebrou meu telefone, chocou pra da barraca, mexicou em todo o mundo Me fez na 4K, aqui no feriado, a sexta no juiz, com sua base separada Pensa que eu tô sofrendo, diz que não acabou Fui na conta do Evo, resgatei meus contatos, agora eu tô sofreu, ser casado é muito chato Fui na conta do Evo, resgatei meus contatos, agora eu tô sofreu, ser casado é muito chato Fui na conta do Evo, resgatei meus contatos, agora eu tô sofreu, ser casado é muito chato Fui na conta do Evo, resgatei meus contatos, agora eu tô sofreu, ser casado é muito chato Fui na conta do Evo Fui na conta do Evo, resgatei meus contatos, agora eu tô sofreu, ser casado é muito chato Uma alusão pra galera São Paulo aqui no nosso trabalho Segredo malandro, hein? É estouro, moleque, bora Bora meu parceiro João Ande-se o paredão Estoura aí essa, vai Meu parceiro se é o paredão Estoura aí, papai E eu cuidei na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular Na minha casa não caí Coloquei uma roupa nova E um perfume importado E escondia a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo que eu perfeito Deu safadinho daquele jeito Tá tudo programado Pra ela não descobrir Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no praga Aí deu, aí deu E deu, aí deu pra mim Ela me pegou no praga Com a família e a Carol Deu, aí deu, aí deu, aí E quer denunciar Que a rua sou a menor Deu, aí deu, aí Ela me pegou no praga Com a família e a Carol Deu, aí deu, aí E quer denunciar Quer me ver no chilindral Deu, aí deu, aí Deu, aí Minha pedina, minha mina Ela não pode descobrir Se eu te liga o meu celular Da minha casa não cair Coloquei uma roupa nova E um perfume importado E escondia a bebida E o porta-mala do meu carro Era tudo que eu perfeito Deu safadinho daquele jeito Tá tudo programado Pra ela não descobrir Ela desconfiada E começou a me sorrir E me pegou no praga Aí deu, aí deu E deu pra mim Ela me pegou no praga Com a família e a Carol Deu, aí Deu, aí Deu, aí Deu, aí Deu, aí Que quer denunciar Que a rua sou a menor Deu, aí Deu, aí Ela me pegou no praga Com a família e a Carol Deu, aí Deu, aí Quer denunciar Quer me ver no xilindrão Deu, aí Deu, aí Sucesso O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Barão Segredo do malandro Os tops da pisadinha Arrepia O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Entrou Olha o velho no meio do salão Uma ladinha vai sendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Pinhaço do véi começou a endurecer Olha o velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Pinhaço do véi começou a endurecer Pinhaço do véi quebrou Pinhaço do véi parou Pinhaço do véi quebrou Pinhaço do véi parou Pinhaço do véi quebrou Pinhaço do véi quebrou Pinhaço do véi caro Pinhaço do véi o véi tá bom Pinhaço do véi caro 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma mavinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Vem assim, vem, comecei a merecer Olha o velhinho no meio do salão Uma mavinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Vem assim, vem, comecei a merecer Vem assim, vem, quebrou Vem assim, vem Vem assim, vem, quebrou Vem assim, vem, claro O velh tá bom O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom Vem no meio de mim, vem dançar, vem caladinho Vem, 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 vem Ela não larga eu E quando eu chegar em casa, eu vou beijar na boca dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje não rola briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamam ela, vem, 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 abraçam Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou beijar na boca dela Alô, velhinho! Essa é pra você, viu? É a música do cachorro, meu padrão Dança, 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 vai ver aí, vai ver aí Segredo do malandro, os tops da pisadinha Eu desliguei meu celular, eu fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu cavalo e a galera entrando o clima Quando eu ouvi, eu grito do xolinho Eu desliguei meu celular, eu fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu cavalo e a galera entrando o clima Quando eu ouvi, eu grito do xolinho Minha mulher fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado e eu correndo o clima Minha mulher fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado e eu correndo o clima Eu desliguei meu celular, eu fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu cavalo e a galera entrando o clima Quando eu ouvi, eu grito do xolinho Eu desliguei meu celular, eu grito do xolinho Eita, eu fui de perto do barinho Cachorro! Alô, velhinho! Pisa, meu filho, pisa! Fim de semana, tô na zoeira Fim de semana, tô na zoeira Tô lá em casa, tô na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Fim de semana, eu tô na zoeira Eu sou minha galera, vai curtir na magaceira Tô lá em casa, tô na cozinha Me deu vontade de comer uma galinha Vamos apostar Quem pega mais, você tá minha galinha Pra poder correr atrás Vamos apostar Quem pega mais, você tá minha galinha Pra poder correr atrás Pega galinha Pega galinha Pega galinha Rose que fr stored aí em casa tô comendo ela todinha Pega galinha Pega galinha Pega galinha Rose que fr radした aí em casa tô comendo ela todinha Pega galinha Rousa que fr industrial eu tô comendo ela todinha Pisa, 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 pisa Fim de semana, eu tô na zoeira Essa minha galera tá com ti na bagaceira Tô lá em casa, tô na cozinha Me dá vontade de comer uma galinha Fim de semana, eu tô na zoeira Essa minha galera tá com ti na bagaceira Tô lá em casa, tô na cozinha Me dá vontade de comer uma galinha Vamos apostar Quem pega mais, você tá minha galinha Pra poder correr atrás Vamos apostar Quem pega mais, você tá minha galinha Pra poder correr atrás Pega a galinha, pega a galinha Fui de festa em casa pra comer ela no dia Pega a galinha, pega a galinha Fui de festa em casa pra comer ela no dia Música Robinho Paredão, isto Música Eu chamei ela pra sair, mas ela tava desarrumada Não sabia se era de sandália, não sabia se era de sapato Não sabia se era de sandália, não sabia se era de sapato Eu tô de bigodinho fininho, todo na peca, do cabelinho na régua Tu vai sentar, você tá perereca E eu tô de bigodinho fininho, todo na peca, do cabelinho na régua Tu vai sentar, você tá perereca Tu vai sentar, você tá perereca Tu vai sentar, você tá perereca Chora que tá, chora Eu chamei ela pra sair, mas ela tava desarrumada Não sabia se era de sandália, não sabia se era de sapato Não sabia se era de sandália, não sabia se era de sapato Eu tô de bigodinho fininho, todo na peca Tu vai sentar, você tá perereca Tu vai sentar, você tá perereca Tu vai sentar, você tá perereca Eu tô de bigodinho fininho, todo na peca, do cabelinho na régua Tu vai sentar, você tá perereca Tu vai sentar, você tá perereca Chama, chama, chama que é sucesso Segredo do malandro Canelo Gravações, gravando tudo e chorando Segredo mandando pra vinda safada, presta atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Cano novinha pro lado e pro outro me empina a budinha Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca vai Rabbit hum, rabbit hum É o seu segredo que tá tocando, por favor se liga em mim Segue, segue a perereca, tipo o gêmeo de Aladim Segue, 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 sega Segue, 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 sega a perereca Segue, 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 sega a perereca Segue, 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 sega a perereca Bota, 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 bota nessas malandras Bota, 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 bota Bota, 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 bota nessas malandras Bota, bota, bota Terereka não pode parar Terereka tem que balançar Terereka não pode parar Terereka tem que balançar Terereka não pode parar Terereka tem que balançar Segredo do malandro Os tops da pisadinha Terereka tem que balançar Terereka tem que balançar